O que é tração 4x4, tração AWD, e quais as diferenças entre as duas? Fala amantes da engenharia, você já viu nomenclaturas em carros dizendo que eles são 4x4 ou AWD? Nós temos carros 4x4 que são veículos que possuem tração nas quatro rodas, mas também temos carros AWD, que significa all wheel drive, que significa tração em todas as rodas. Quando vemos essas nomenclaturas, entenda que esses veículos possuem a habilidade de transferir potência e torque para todas as rodas do carro. Mas o que difere o 4x4 do AWD e qual é o melhor? Mas antes de tracionarmos por esse tema, aproveita agora para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações, e se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Então vamos lá! A tração 4x4 e tração AWD são dois sistemas automotivos que envolvem a distribuição de potência do motor para as rodas de um veículo de maneira diferente. Ambos os sistemas tem o objetivo de melhorar o desempenho e a tração do veículo, especialmente em condições adversas de terreno ou clima. A tração 4x4, que pode ser também conhecida como 4WD ou 4WD, possui algo que chamamos de engajamento seletivo. Ela permite que o motorista escolha quando ativar ou desativar a tração nas quatro rodas. Em condições normais de direção, o veículo pode operar apenas com as trações nas rodas traseiras, o que chamamos de 2WD ou 2WD, e quando necessário, o condutor pode selecionar a tração nas quatro rodas, ou o 4x4. Alguns veículos 4x4 também tem modos de tração reduzida, que chamamos de 4x4 Low, para condições off-road mais desafiadoras. Nesse modo, você basicamente vai continuar tendo a tração nas quatro rodas, mas vai priorizar o torque. Você vai perceber que ao selecionar esse modo, o motor vai trabalhar com rotações muito maiores, mas vai andar menos, exatamente porque as engrenagens acopladas nesse modo, vão aumentar no motor e reduzir na caixa de marcha, ou seja, o motor vai girar mais, mas o carro irá se mover pouco. Já a tração AWD, ou All Wheel Drive, possui o que chamamos de engajamento automático. Nesse tipo de sistema, a distribuição de potência para as rodas dianteiras e traseiras é gerenciada automaticamente pelo veículo, sem intervenção do motorista. A maioria dos sistemas AWD é projetada para operar constantemente em todas as condições de direção, só que ela pode variar a quantidade de potência enviada para cada roda em tempo real. Se você usa o carro na cidade, ele pode enviar potências diferentes para os eixos dianteiros e traseiros, e até mesmo para cada roda individualmente. E quando você entra em uma condição de estrada de terra, por exemplo, com menos aderência, ela começa a transmitir mais potência onde for necessário. Ou seja, a tração 4x4 oferece a capacidade de escolher quando ativar ou desativar a tração nas quatro rodas, enquanto a tração AWD opera automaticamente sem intervenção do condutor. E assim, a tração 4x4 é frequentemente associada a veículos mais robustos e é popular em situações off-road extremas. Já a tração AWD é comumente encontrada em uma variedade de carros de passeio, SUVs e algumas caminhonetes, e é mais voltada para aprimorar a tração durante uma chuva, por exemplo, aumentando a aderência. Mas por que o 4x4 é melhor para aplicações off-road? Esse tipo de tração é considerado melhor por várias razões, mas principalmente por ter certeza de que a tração estará acoplada quando precisamos dela. Como ela fornece potência para todas as quatro rodas do veículo como um todo, isso resulta em uma distribuição mais uniforme do torque. Isso é crucial ao lidar com terrenos irregulares, como lama, areia, neve e até rochas, onde as rodas podem perder aderência. Em situações off-road, onde o terreno é irregular e imprevisível, o sistema 4x4 ajuda a superar subidas íngremes, descidas e até buracos. E essa capacidade do motorista escolher quando ativar a tração nas quatro rodas é uma vantagem significativa. Isso permite adaptar o veículo às condições específicas de terreno, ativando a tração 4x4 somente quando necessário para economizar combustível e reduzir o desgaste dos componentes, além de ter mais previsibilidade e saber que você terá atração e potência quando realmente precisar. Além disso, os sistemas 4x4 costumam ser associados a veículos mais robustos. Isso inclui características como suspensões reforçadas, chassis mais rígidos para evitar a torção e outros componentes projetados para resistir ao estresse adicional associado à condução em terrenos difíceis. E eu posso deixar o sistema 4x4 de um carro ligado 100% do tempo para aumentar a aderência? Em situações de condução normal, como em estradas pavimentadas, onde a tração nas quatro rodas não é necessária, manter o sistema 4x4 ativado pode resultar em um maior consumo de combustível. O uso constante desse sistema pode acelerar o desgaste dos componentes relacionados, como o sistema de transmissão e as peças da suspensão. Isso é especialmente relevante se o veículo estiver sendo conduzido em condições normais de estrada, onde a tração nas quatro rodas não é necessária. Em alguns veículos, o uso constante do sistema 4x4 pode levar a um aumento na temperatura do sistema, especialmente se não houver dissipação adequada de calor. Antes de deixar o sistema 4x4 ligado permanentemente, é crucial consultar o manual do proprietário do veículo e seguir as orientações e recomendações do fabricante. Além disso, verifique e entenda as características específicas do sistema do seu veículo e como ele responde a diferentes condições de condução. E eu posso usar um veículo AWD no off-road? É mentira! Sim, você pode usar um veículo com tração AWD em situações de off-road, e muitos veículos com essa configuração já são projetados para lidar com uma variedade de condições de terreno. No entanto, há algumas considerações importantes. Embora o AWD seja eficaz em muitas condições off-road moderadas, ele pode ter algumas limitações em comparação com sistemas 4x4 mais robustos, especialmente em situações extremas. Os veículos com AWD geralmente não possuem alguns recursos encontrados em veículos 4x4, como modos de tração reduzida ou bloqueio de diferencial. Para quem não sabe, para interligar o eixo dianteiro com o eixo traseiro de um carro, que possui tração nas quatro rodas, isso se faz através de um outro eixo, que se chama cardan. Uma vez que ele chega nas rodas traseiras, esse eixo cardan é interligado em uma caixa de engrenagens, que chamamos de diferencial. Eu posso até fazer um vídeo explicando como esse diferencial funciona e para que ele serve. Mas quando falamos que bloqueamos o diferencial, basicamente estamos dizendo que as duas rodas de trás vão girar sincronizadas. E assim, independente do tipo de sistema de tração, os pneus desempenham um papel crucial no desempenho off-road. Pneus com uma boa banda de rodagem e capacidade de lidar com terrenos variados são essenciais para obter o melhor desempenho no off-road. Só que a grande maioria dos veículos AWD e até alguns veículos 4x4 saem com o que chamamos de pneus mistos, que atendem no dia a dia da estrada e aceitam rodar também em estradas de terra. Outro ponto é que o off-road pode colocar mais estresse nos componentes do veículo. Então é bom garantir uma manutenção preventiva, verificando itens como suspensão, freio, sistemas de transmissão e outros componentes críticos. E a ideia é, se você usa o carro no seu dia a dia da cidade e eventualmente pega aquela estrada de terra para um sítio no final de semana, talvez um veículo AWD te atenda bem, o que muitos chamam de 4x4 Nutella. Agora se você vai carregar muita carga na caçamba, puxar carretinhas carregadas e passar por estradas irregulares e até mesmo num dia a dia da fazenda, é melhor escolher um veículo 4x4 ou o 4x4 Raiz. E aí, você tem um veículo 4x4 ou AWD? Tá pensando em comprar algum? Já sabia dessas diferenças? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí a Mães da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.